Nem se eu pudesse ter o pôr do sol A lua, as estrelas, toda natureza Nem se eu tivesse tudo, tudo E não tivesse um amigo, nada teria Pois quando eu começasse a me sentir sozinho Quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você no meu caminho Pra que não falte a alegria Você vai estar para sempre dentro do meu coração Por lembrar de nós Sempre que alguém cantar essa canção Nem se eu soubesse muitas palavras Nem se eu as transformasse em poesia Não teria tudo o que há pra dizer A inspiração de certo faltaria Mas se algum dia me faltar o seu abraço Não será triste a saudade Pois sei que nos encontraremos no espaço Meu amigo de verdade Você vai estar para sempre dentro do meu coração Vou lembrar de nós Sempre que alguém cantar essa canção Você vai estar para sempre dentro do meu coração Vou lembrar de nós Sempre que alguém cantar essa canção Eu vou lembrar de nós Eu vou lembrar de nós